A gente segue falando de nutrição, porque comer é tão bom, né? Olha só, Kids, Bom Apetite, é uma obra que apresenta refeições criativas para que pais e filhos enriqueçam a dieta alimentar com frutas e vegetais. Autora do livro, a Nádia Furina está aqui com a gente, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, Carol, boa noite, boa noite telespectadores, é um prazer estar aqui e apresentar a obra. Pois então, aqui ó, Kids, Bom Apetite, são 30 receitas com nomes super criativos, eu estava olhando aqui ó, Cesta, Amigos do Verde, Dia Ensolarado, começa por aí a criatividade, é isso, Nádia? É, é que é o seguinte, pelo título, vamos pensar que crianças adoram, obviamente, coisas diferentes. Imaginar, é, pensa no que criança consegue desenhar, um sol, uma árvore, uma florzinha, uma coroa de princesa, com isso em mente, eu e minha filha, claro, minha inspiração, criamos o Kids, Bom Apetite. A obra é em duas línguas, português e inglês, porque eu moro em Nova York e ela é alfabetizada na escola em inglês, eu tento alfabetizá-la em casa em português, é importante dizer que na escola ela também é alfabetizada em italiano, então vamos em três línguas já, quando mais, melhor, mas é muito importante lembrar que desde pequena eu sempre inseri frutas, legumes e vegetais na dieta da Estela, minha pequena, e gostaria de inserir na dieta de todas as crianças que eu conheço, seria fantástico, e com esse intuito criamos um Bom Apetite. Qual é a dificuldade de inserir esses alimentos na dieta deles? Às vezes as crianças já assim, claro, depende também dos pais de apresentar outras guloseimas, outras tentações. É muito importante, no meu ponto de vista, não haver recompensa por uma má alimentação. Por exemplo, não pode desistir que tua filha coma somente o que eu chamo de porcaria, que são aqueles salgadinhos prontos no pacotinho. Ah, mas ela comeu um pedacinho de tomate, então ela pode ter aquele pacotinho. Não, gente, vamos partir do princípio de que crianças têm de ser bem alimentadas. Porque todos sabemos que crianças bem alimentadas vão melhores na escola, têm um melhor desempenho em esportes, então queremos, não que elas bebam aquelas bebidas cheias de açúcares, né, que não servem pra nada. Queremos que elas tenham o conhecimento, elas sintam a textura, o cheiro, lidar com fruta e vegetal é a melhor coisa que tem, eu acho. Porque não tem como tu tocar e sentir e não querer lamber, faz parte dos sentidos. Então, e criança adora brincar com isso, né? E aí o diferencial é que as receitas, elas são apresentadas de uma forma lúdica, né? Exatamente. Será que tem como a gente mostrar aqui, uma delas, olha, esse aqui é o lanche do elefante. E aí, o que que é isso aqui? É melão, eu acho? É melão gaúcho, kiwi e cereal. Então, partilhas do princípio. É um elefantinho. É um elefantinho. Exatamente, pode ser feito com melão espanhol, claro, melão canário, como eu fiz no Rio de Janeiro. Estive na fundação da Xuxa Meneghel e as crianças adoraram ser expostas a novas variedades de frutas, a prato que elas nunca tinham visto antes. Inclusive, usaram a imaginação no final e cada uma criou o prato de a forma que achava mais interessante. E é legal isso, de trazer a criança pra cozinha? É, toda criança deve fazer parte da cozinha. A cozinha deve ser o prato, o local primordial da casa. O prato ser o alimento da alma. É quando os pais interagem, é quando a família se estrutura, é quando tu aumenta e tu dá mais ênfase aos laços familiares. É o que precisamos hoje, né? Todo mundo com tão pouco tempo. Trinta receitas não é pra sentar e fazer assim, as trinta de uma vez. Não, pega cinco minutos do seu dia, vai fazer um prato diferente com o teu filho, que ele vai se sentir carinho, ele vai sentir aquela atenção que ele precisa e ele vai, obviamente, se alimentar bem. E é como a gente viu na reportagem, ele convida a filho, filho, vamos no super, vamos escolher. É, crianças adoram. E se nós educarmos, eles obviamente aprenderão mais cedo. Então, tu levas no supermercado, na feira orgânica que tem, em vários lugares tem sempre feirinha. É muito importante que os produtores orgânicos tenham essa oportunidade de expor e as crianças, desde pequenas, já aprendam com os pais. Então, depois passem para os seus filhos e assim vai indo de geração, de geração, de geração. E Nádia, como é que nasceu esse teu interesse, assim, pela gastronomia, pela culinária? Eu sou filha de um empresário gastronômico, de churrascaria Barranco. Esse é o meu segundo livro de culinária. O meu primeiro livro de culinária é de pai pra filha, com o meu pai, as 100 melhores receitas. São receitas da churrascaria, receitas de família, que nós sentamos e dissemos assim, bom, pra que eu pare de todo o 31 de dezembro ligar pra Porto Alegre e dizer, pai, vamos ver se a lentilha está saindo exatamente igual, vamos colocar no papel. Então, há três anos atrás fizemos o livro, lançamos, e agora só demos continuidade, então, para as crianças. Onde que esse foi lançado? Foi lançado aqui em Porto Alegre, né? Esse foi lançado sábado, um dia antes do dia das crianças. E onde é que o pessoal encontra? Encontra na Cultura, na Saraiva, na Livraria do Aeroporto Salgado Filho, online, já tem a versão eletrônica, então, para todos os internautas e todos os que adoram a nova tecnologia. Tem site? Na Amazon.com ou então na Saraiva, na Megastore. Beleza. Já tem disponível. E tu tem também uma página, né? Eu tenho na diacooks.com, onde eu coloco... O pessoal pode acompanhar, tem umas fotos lá, assim, de babá. Eu também mandei uma olhada. Claro, eu faço críticas, eu adoro ir a restaurantes novos, fazer críticas, no bom sentido, claro, mostrando sempre os melhores pratos. Porém, escrevo também no blog sobre os vegetais, todos os nutrientes, que é importante que, às vezes, alguns pais não tenham informação. Então, é meu dever, não só de chefe, como autora, de passar adiante a informação. Tá certo. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Carol. Boa noite. Boa noite.